Olá, amigos, bem-vindos a mais um gameplay de Metroland! Desta vez vou mostrar aqui pra vocês e vou conferir também em primeira mão aqui a bancada e os robôs, galera, os bots aqui, como vocês podem estar vendo. Vamos lá dar uma olhada, então, primeiro aqui na bancada, olha só. Agora a gente está conversando, agora a gente pode até construir novos robôs. Cara, o que são esses robôs? Sim, a gente vai ter eles aí funcionando pra ontem, né? Vamos lá, simbora. Aqui eu consigo construir robôs pra me ajudar lá fora, me ajudar no gameplay, algo assim. Vamos aqui, construir, o que é isso, cara? Fiquei agora curioso. Você tem algumas ferramentas pra tentar construir ali os robôs com elas, né? Beleza. Peguei aqui uma chavezinha. Isso aqui são chaves, ferramentas usadas pra construir robôs. Eu posso encontrar elas na história e também nos cofres. Show de bola. Aí eu posso fazer robôs vermelhos, amarelos e azuis. Pra que eles vão servir, cara? Deixa eu colocar esse amarelo aqui pra ela. Aí eu posso colocar pra construir. Beleza. Vai levar aí uma hora. Eita, é demorado o negócio aqui, hein? Não é rápido não, galera. Demora aí pra construir esses robôzinhos. Mas beleza. Tranquilo. Demora, mas vamos ver como é que funciona depois. Aí aqui nos robôs, o que eu faço? Bom, parece que agora a gente pode melhorar os robôs aqui. A gente só precisa de um. É, não tem um robô ainda porque tá construindo lá, tá fazendo. Ei, tem um pouco de poeira ali no canto, né? No canto dos robôs, né? Um pouco de poeira de robô ali. Beleza. Tem um robô com poeira. É, tô traduzindo aqui em tempo real pra vocês. Vamos ver se ele funciona. Power on. Eita, então já tem um robô. Olha, que bom que eu fiz ali. Pera aí, mas esse aqui ele é de que cor? Ele é amarelo ou não? Acho que é da cor do carinha ali, né? Porque você tem que ir a cor de cada personagem, né? Tem um que é amarelo, outro é azul, o outro é roxo. Que é indicado de cada tipo de personagem ali o poder dele, né? Robôs aliados da mesma cor nas missões. Isso tem a me ajudar nas missões, então? Tá. Você tem o Tau. E eu posso upar ele também. Ele dá 113 de poder. Pra que que serve isso? Vamos dar um zoião aqui. Isso aqui tem a ver com as missões? Porque se for, né, daí agora eu comecei a entender. Vamos lá, emissões aqui o que acontece. Eu vou aqui nessa missãozinha rápida. Aí eu coloco ele aqui. Ah, eu tenho um robô pra mandar emissão. Então eles servem como um extra. Por exemplo, ó, eu tenho esse aqui que eu posso mandar dois, né? Então eu posso estar mandando aqui, por exemplo, laranjinha. É o personagem inicial aqui, né? Seleciono ele. Beleza. Aí com bônus, o amarelinho aqui, ó. Beleza. Então eu não preciso necessariamente depender só de personagens. É por isso, então. Não é só de personagens que eu vou depender. Aí, ó, vai durar bastante tempo aqui. Vai levar 1 hora e 54 minutos. Vamos lá começar aqui. Investir 600 moedinhas. Sempre upando ali, enchendo o porquinho, né? De chips também. Então é pra isso que servem os robôs, galera. Pra ser uma ajuda, um extra aí. Pra te ajudar tanto na força, né? Na mãozinha pra cima que você tem pras missões. Como também pra dar aí mais chance de você conseguir uma recompensa melhor. Melhorar o tempo que você vai levar na missão e tudo mais. Então bacana. É um extra pra essas missões, tá? Muito legal. Agora todo o meu time e robôs estão ocupados. Eu posso lá quando eu voltar. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Show de bola. Eu posso upar também esse lugar, né? Isso aqui eu posso dar uma upada. O que que acontece se eu upar? Ah, ainda não tem melhorias pra fazer nessa bancada aqui de construir robôs. E aqui, eu consigo fazer melhorias? Também não consigo. Então, esses dois de cima ali, tanto a bancada quanto os robôs, eles não têm melhorias ainda. Já as missões, tem, né? Aqui você pode fazer melhorias e tal. Pra as missões serem mais rápidas. Você ter mais missões também. Inclusive, eu vou liberar um terceiro. Opa, no nível 20 eu vou liberar um terceiro... O terceiro negocinho de missão aqui, ó. Tá vendo? Ó, legal. Maneiro, maneiro. Chique. Aí, eu tenho os vaults aqui. Eu posso dar uma melhorada também, né? Aí, eu vou desbloquear o super vault. Ó, um super cofre. Quando eu chegar no nível 10... Então, vamos fazer melhoria até nível 10. Ó, eu vou enchendo meu porquinho. Lembra que eu mostrei num vídeo anterior pra vocês? Do porquinho. Pra conseguir chips com preço melhor. Opa, desbloqueei aqui os super cofres, né? Os super vaults, ó. Que tem melhor qualidade. E aí, acaba tendo mais moedas e tokens. Legal. Olha só, eu vou conseguir um slot extra no nível 20. Então, eu vou poder... O quê? Eu vou poder acumular mais cofres? Ou eu vou poder abrir dois cofres ao mesmo tempo? Se eu puder abrir dois cofres ao mesmo tempo, o negócio fica maneiro, hein? Vamos descobrir isso logo quando a gente chegar no nível 20 lá, beleza? Bom, aqui nos power-ups, eu consigo dar uma melhorada também pra eles, no geral, durarem mais, né? Então, vamos lá. Vamos fazer umas melhorias aqui. E no nível 10, eu vou aumentar o nível máximo que eu posso chegar em cada power-up. Olha que legal! Descobrindo coisas com vocês aqui, galera. Olha que maravilha! Então, eu já consegui, né? Porque eu já fiz nível 10. Agora, eles têm nível mais alto pra durar ainda mais tempo. Uh, rapaz! E sim, hein? Ó, poder ter o dobro de moedas por mais tempo. Aí, é like. Lembrando, aqui nos poderes, invista primeiro no imã e no dobro de moedas. São as coisas mais importantes. Que vão te dar retorno de moedas depois, tá? E falar em moedas, rapaz! Eu tô sem moedinha lá em cima, hein? Preciso jogar mais aqui pra farmar moedas também. E por falar em farmar, deixa eu aqui... Eita, pior que ela tá em missão, né? Vamos jogar aqui com o Ziggy, hein? Então, Ziggy, Liggy, Dum. Vamos lá com o Ziggy aqui. Pra gente farmar aí um pouco de moedinhas. Pra ganhar um pouco de XP. E é isso aí. Bom, galera. Então, esses são os robôs. E a bancada tem a ver com os robôs também, como vocês puderam ver. Eita, deixa eu passar uma missão ali. No começo já aparece uma missãozinha, né? Se você vacila um pouco, acaba perdendo ela e não pegando. Mas daqui a pouco já aparece novamente e a gente completa a missão. Então, legal. Os robôs são aí uma maneira de você não precisar estar comprometendo só os personagens. Às vezes você pode ir lá e utilizar um robô pra dar aquela força. Bom, vou pegar a missãozinha aqui. Missão de pegar três power-ups. Vamos lá pegar eles então aí. Pra gente pegar e completar mais missões e ganhar mais XP. E evoluir mais no passe do jogo. E lembrando que eu vou pegar o passe pago, tá, galera? Logo, logo vai ter vídeo pra vocês aí do passe pago. O Gold Pass. Fica antenado no canal pra não perder nada. E pra não perder nada é muito importante você participar do Discord do canal. Lá você fica por dentro de tudo. Tá? Você não perde nada. E muito mais coisa legal. Você tem acesso lá, por exemplo, às salas de bate-papo dos games que eu faço série aqui no canal. Tem bate-papo geral e tudo mais. Então, dá uma olhada. O Discord do canal tá aqui embaixo na descrição, beleza? Dá uma olhada aí. Pra quem não conhece o clica do Discord, é tipo um zap zap turbinado, tá? Com várias salas de bate-papo e tudo mais. Maneiras legais da gente interagir lá. Beleza? E lembrando que apoiar o canal tem algumas coisas que você pode fazer aí. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. E se possível, dá uma olhada naquele botão Seja Membro que tem aí embaixo. Que é a partir de R$1,99 por mês. Baratinho aí. Você pode estar apoiando o canal. E tem vários benefícios bem legais. Benefícios exclusivos pra quem é membro apoiador aqui do canal. E eu deixei passar ali aquele martelo Souza F. Me deu um certo gatilho. Porque eu preciso de mais martelinho que eu quero... Opa, ali apareceu mais um martelo Souza F aqui. Que eu quero pegar todas as caixinhas da entrega de drone, né? Não sou bobo nem nada. Tem que abrir lá todas as caixinhas pra ganhar aquelas recompensas, né? Preciso de mais tokens, de mais coisas. E por falar em recompensas, mais missão aqui pra gente upar no passo. Preciso rolar 40 vezes na linha da esquerda. Opa, tô na linha da esquerda já aqui então. Então vamos dar aquela roladinha. Opa, deixa eu pegar esse pacotinho de moedas que vocês viram, né? Tô precisando de moeda, galera. Então vamos lá. Preciso de moeda. Tem que farmar, né? Não tem outro jeito. Tem que jogar e também aproveitar, claro, aquelas coisas gratuitas pra você ganhar moeda. Como, por exemplo, aquela opção que você tem lá. Quando você vai na loja, que você pode comprar moedas ou chips. Você tem aquela opção de você assistir anúncio pra ganhar moedas. Faça isso, que é muito importante. De graça, né, galera? Pô, ganhar moedinha de graça. Olha só. Não é toda hora que você consegue uma coisa boa assim, né? Ganhar dinheiro de graça. Queria assim na vida real, hein? Coisa boa. Mas não tem como, né? A gente sabe. Mas no jogo dá. Beleza? Vamos lá então, galera. Simbora! Eita! O dronezinho, rapaz. Deu ruim aqui. Vamos lá, vamos lá. Dronezinho ali. Deu ruim. Acabei batendo ali. Opa, 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 opa. Beleza? Deixa eu pegar aqui o dobro de moedinhas. A pior que eu peguei o dobro de moedinhas aí complicou, né? Porque daí eu quero pegar as moedas, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar dando roladinhas aqui na esquerda. Então complica um pouco pra gente, né mesmo? Mas vamos lá. Eu já fiz mais da metade das roladinhas. Mais uma roladinha. Mais uma roladinha. Mais uma roladinha. Oxi, rapaz. Pera aí. Beleza. É que eu quero pegar os itens e nem tudo tá aqui na esquerda, né? Tem muita coisa que tá no centro, tá na direita ali do jogo. Então eu preciso ir pros outros lados. Tipo, Z aqui. Ou às vezes pra desviar de obstáculos, né? Então por mais que eu esteja tentando pegar e ficar deslizando na esquerda, eu não posso ficar aqui no lado da esquerda do jogo o tempo inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Agora não me coloca ali numa cilada daquela, né, jogo? Não faz isso comigo. O jogo pegou e colocou. Que cilada foi aquela, hein, jogo? E galera, agora eu melhorei meu multiplicador de pontos aqui. Esse bônus, né? Que a gente tem ali, desse do poderzinho. E agora ele dá 3x a mais ali. Então o negócio ficou mais maneiro, viu? Agora o negócio ficou chique mesmo. Dá pra fazer pontuação ainda melhor, mais rápido. Fica bom, hein? Só não vacilar e o jogo não me zoar como ele fez ali comigo, né? Uh, olha agora. Rapaz, que coisa linda de ver quando pega tanta moedinha assim seguido, né? Com o imã. Melhor que isso só quando a gente tá com o dobro de moedas junto com o imã. E daí vem aquele monte de moedinhas assim. Dá até um negócio na gente, né? Uh, coisa boa. Vamos lá então. Opa! Quase que deu ruim ali. Cuida, Malsepo. Cuida, cuida, cuida. O energético aqui, vamos pegar ele. Pra sair vazado, sair passando por cima de tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um negocinho aqui pra ganhar mais pontos. Será que eu bato um recorde aqui com vocês rapidão? Olha, pior que com esse multiplicador melhorado do jeito que tá aqui, dá pra fazer um recorde easy, hein, galera? E por falar em recorde, eu ainda não tô focando em recorde, tá? Tô focando em aprender como funciona o jogo e tudo mais. Pra aí nas próximas semanas, aí a gente tenta fazer um recorde maneiro, pá. E por enquanto, se eu for fazer um recorde, pô, aquele recordezinho de iniciante. Que você bate fácil, sabe? Daí eu vou gravar um vídeo. Nossa, fiz 20 mil pontos. Aí vem uma pessoa que começou a jogar um dia atrás. Ela fala, ah, eu também fiz isso. É, realmente fez porque não é difícil. É, então um recorde mesmo pra valer. Depois que a gente vai bem upado, pá. Entendendo bem como funcionam as coisas do jogo. Tudo que tem aí de coisas de gameplay desbloqueadas, aí. E a gente vê como é que fica o esquema, aí. Opa, nossa, o negócio é desafiador aqui, rapaz. Ai, ai, ai. Dá até um nervoso. Ai, não, não dá. Claro que acho que não vai ser hoje o recorde, não, hein. Beleza, vai ficar pra uma próxima aí. Opa, já completei mais coisas aqui pra ganhar mais nossas recompensas. Evolui na história do jogo, né? Opa, tem uns containers ali, hein. Será que é um cenário novo ou algo do tipo? Olha, rapaz. Tô curioso aí pra saber o que é isso ali. Vamos aqui no diário, ó. Posso abrir mais. Ó, vou poder abrir todas. As caixinhas aqui da entrega de drone. Beleza, aquela ali não tinha nada. Esse aqui, opa. Mais tokens aqui pra melhorar ali as construções. E mais tokens de poder. Terminei aí os trabalhos da entrega diária do drone. Beleza. Massa. É isso, galera. Eu tinha uma sorte aqui pra vocês. Então, olha só. Temos aqui. O robô já tá 20% concluído, né? Eu tô fazendo esse robô amarelo. E a gente já tem aquele outro robô ali que tá nos trabalhos, né? Que é o tal. Que é o robô... Peraí, mas esse aqui tá bem amarelinho, né, cara? Não é amarelinho também? Porque ele foi... Ah, não. Mas ele é amarelinho. Ué, eu vou ficar com dois? Como é que vai funcionar isso aí? Vamos ver. Vamos ver o que a gente descobre. No próximo vídeo vocês ficam sabendo, beleza? E o meu porquinho já tá enchendo. Olha só. Daqui a pouco já dá pra comprar de novo. Paguei aquelas fichinhas, aqueles chips ali no precinho, né, galera? Bom, mas agora sim voltando pra aqui. Eu espero que você goste desse vídeo. Quem gostou, tá com like, compartilha. Não esquece. Deixa eu ver aqui na história como é que eu já tô. Olha, rapaz. Eu vou desbloquear. É um novo cenário. As docas. Olha que bacana. Quando eu acumular aí 121 mil pontos. Lembrando que os pontos são cumulativos, tá? Como vocês estão vendo lá em cima. Fechou? Galera, agora sim. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo live aqui do Malcepo Souza F. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma